Eu não pedi ao Deus da Morte para apagar a memória do meu... É a última vez que eu vou perguntar para você... porque a... Acabou. Tudo bem? Posso bater o martelo? Pode. Ótimo. Sinto muito, viu? Mas os pedidos eram meus... Primeira coisa que eu preciso saber do resultado... Primeiro assunto que eu preciso saber... O que tu pediu no lugar? Eu pedi no lugar... É porque... não posso deixar o pedido... né... Eu pedi... Eu pedi para voltar para casa e avisar para o Rogério que o Lupin estava chegando. É isso? É isso. Ótimo. O que que acontece? Pediu... Lupin não perdeu a memória... foi para a cidade... chegou na cidade... infelizmente a ação que ia acontecer não aconteceu... o que era? Ele ia entrar lá sem ser percebido... Por quê? Porque você avisou... que ele tinha sido... que ele apareceria. Eu me dei muito bem... eu me ferrei... né... Lupin foi impedido... entendeu... de entrar... não deixaram ele entrar... ele fez agressividade... mesmo assim... não entrou... e não deixaram ele ver o Rogério. Ele voltou da cidade... quando voltou... voltou... forçaram ele... por quê? Porque ele não tinha força... não houve uma revolta... não é... e a filha dele já estava na cidade o tempo todo... ele saiu... mas estava lá o tempo todo... entendeu... deu tempo... do... do Atu... mostrar um pouquinho como seria o mundo... sem o domínio do... 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 do Lupin. O Lupin mostra o planejamento dele... o povo não concorda... quem está governando... é o Atu... e o Lupin tenta se revoltar... e é preso. Acabou. Agora eu quero o seu segundo pedido. Salvei a cidade. Segundo pedido. Salvei a cidade, Rafael. A cidade está completa... está inteira. A cidade está inteira. Você vê ela se reconstituindo. Mas o Deus quer os outros dois pedidos. Errou, né? E agora? Eis a hora da verdade. Lembra do Pegasus? Ah? Lembra do Pegasus? Sim, continua. O que é que tem o Pegasus? Eu quero que os deuses... nunca tenham transformado ele... num anjo de seis asas. Como assim? Ele nunca virou um homem... continuou sendo um Pegasus... nunca caiu no vulcão... nada daqui não aconteceu. A gente foi para a cidade... entregamos o ovo... e voltamos para casa. Nunca encontramos com ele. Tá bom, é vento apagado. É, porque eu imagino... que isso não vai causar nenhum efeito borboleta, né? E o último? E aí, o último, Rafael... eu consegui dois já... resolvi o problema... Não, não, quero ser chato... Ei, Júnior... Opa, opa... Eu adoro quando pensei... ajuda o narrador... diz aí! Tá tão bom... que até eu tô chateado... fala aí... Júnior... O que foi? Júnior foi um Pegasus... eu tenho que perguntar... o que ele pode estar esquecendo... eu também posso... também estar encanado... O que? A inveja é uma coisa... A gente conheceu o Pegasus... e foi para a batalha do Teu da Guerra... junto com o Pegasus... Não... A gente não conheceu o Pegasus lá... Não... A gente conheceu o Pegasus... tá tudo gravado aqui... a gente conheceu o Pegasus... no caminho para a Cidade Verde... aí a gente foi... deixou o ovo na Cidade Verde... fomos até o vulcão com o Pegasus... o Pegasus saltou... Morreu? A gente morreu... a gente voltou para a Cidade Verde... a gente passou a noite comendo carne... lembra da carne? Aí no outro dia a gente foi embora... no caminho de volta a gente encontrou com Deus... o Pegasus não estava com a gente... Não encontrou com o Lupin... não foi, não? A gente encontrou com o Lupin... e depois não... foi... e depois com a divindade. É... foi exatamente... E foi assim. Cadê o último pedido... para acabar a campanha? Ou reiniciar a campanha de novo? Último pedido... O pedido não, né? Mudança... não é pedido... é mudança de ação. Eu não quero... eu quero não ter tirado férias... e ter ido para o baile com o Rogério. Mas não houve esse evento de férias. Tu houve de férias só houve... porque você estava com o Lupin. Então, eu quero ter ido para o baile com o Rogério... eu não fui... eu saí... fui para a cidade... eu quero ter ficado e ter ido para o baile com isso. É uma ação. Então... É um evento completo. Eu não fui... eu não saí da cidade... você mesmo disse que não houve férias... eu não saí da cidade... então... o que eu quero no último pedido é ter ido para a festa... com o Rogério... por enquanto que eu tinha marcado com ele. Tá bom. Agora eu quero os três pedidos do Rafael. só por diversão... só por diversão... só por diversão... fala aí Rafael... o que é que tu ia pedir? Não... o que eu te pedi não é sério. É sério o quê? É sério. É de Deus trapaceiro... só que a divindade era eu. Mas ele não estará presente? É de frente porque... regra número um... nada do que você fizer... pode apagar o que já aconteceu. É. É sério mesmo... eu quero seguir. Então tá certo... já que não querem... ótimo. O que que acontece? De repente você desaparece... e aparece dentro da cidade... que não era para você estar lá. Não é? Porque não houve motivo... de vocês estarem lá. A gente não lembra. Hum? A gente lembra de tudo. Lembra de tudo. Eu e o Rafael lembramos de tudo. Lembra de tudo. O resto das pessoas não. O resto das pessoas não. Estão simplesmente em uma festa lá. E o Rogério se aproxima... e tira você para dançar como... Eu vestida que nem uma doida. É... Vestida como uma... tá com vestido. Um daqueles vestidos lá... que eu estava... É. Tchau, tchau. Eu digo para a Nessa. Tchau, Nessa. Eu vou dando certo. E o que é que tu vai fazer, Nessa? Eu estou abismado por tudo, certo? Eu vou pegar um copo de bebida... vou beber e me sentar e observar. Aí você vai nos próximos capítulos, né? Porque... é só ver o que vai acontecer agora. Beleza, pessoal. Então, a gente encerra aqui... né... a temporada inteira. Encerrei a campanha. Como é que pode? Era só o meu pedido mesmo. Entendeu? A campanha está em cena. Foi só o meu pedido mesmo que atrapalhou tudo. E se eu não tivesse pedido para ir avisar para o Rogério o que tinha acontecido? Vamos fazer toda a análise da campanha agora. Eu vou dar uma parada aqui... interromper a gravação inicial. É, Rafael. Se fosse tu no meu lugar... Ótimo. Espera. Vamos aqui, pessoal. Agora vamos fazer a análise da campanha. O que que o pessoal achou da campanha? O que que achou interessante? Ponto positivo? Ponto negativo? Entendeu? Só a pergunta... Eu ganhei um Pegas? Eu ganhei um Pegas? Não. Ganhei um que ele nunca desceu. Pegas nunca desceu. O meu bichinho nunca morreu. Entendeu? Olha... A campanha... Ela focava na ideia... De que a organização domina tudo aos mínimos detalhes. Então, realmente... Ela não contava para vocês... O que iria atrapalhar. Mas pela primeira vez na história dela... Não contar... Foi o que deu problema. Foi o que atrapalhou, né? Sempre deu certo ela não contar. Para não espalhar. Para não vazar informação. Mas dessa vez... Quando ela não contou a história... Para a Nazaré... A Natália... Houve esse problema. E afinal... O pai do menino era mau mesmo. Ah? O Lupin era mau mesmo. O pai do Lupin... O Lupin... O pai do Lupin... Não era mau. Era só interesse político. Ele ia derrubar o pai dele. Eu falo como governante. Ele era mau para a cidade. Ele era mau para a cidade. Não existe governante bom. Não existe aquele governante maravilhoso. Bom para todos. Bom para todo mundo. É bom para o outro. Não é bom para o outro. E vice-versa. O problema é o que? A história é o que? Arthur queria democracia. E nunca ia ter democracia. Por quê? Porque era para o reinado. A família do Lupin não queria. O Lupin não ia abrir mão. Aí o que é que houve? Pediu ajuda à organização. Organização, por favor. O que é que eu faço? A gente tira o Lupin na tomada do poder. E você demonstra o gostinho da democracia para eles. Como seria a democracia. Isso não quer dizer que o Arthur vai ser um bom governante. Ele estava sendo um bom governante naquele momento para chamar atenção. Mas pelo menos se ele for um mau governante, o povo pode tirar ele e colocar outro. O que não podia. O que não podia antigamente. Então tudo ia caminhar facilmente e tranquilamente. Mas lembre-se. Quando não acontece merda na campanha, não acontece enredo. Se não fosse o pequeno pedido da França, se eu interrompesse aquele pequeno desejo... A campanha não tinha durado nada. A campanha tinha acabado no estalar de dedos. Por isso que eu defendo. Você tem que deixar o jogador fazer merda. Mesmo que vá atrapalhar a campanha. Porque aquela ideia pode fluir mais ideias. E ficou identificado. A PC ficou identificada com a história. A PC caminhou. E realmente para contar... E agora vamos... Eu tenho o direito de criticar aqui a história. Realmente, Rafael... A Nazarela não tinha história. A Nazarela não tinha personalidade. Ela tinha personalidade. Ela tinha tudo. Mas a história dela... A rodeava em torno da história... Da Natália. Tanto é que toda vez que você se separava do grupo... Você não tinha enredo. E você não queria criar enredo. Você voltava de novo aos braços da história da Natália. Esse é o problema. Ia ser interessante você ser um pouco mais de protagonista. Você criar um pouco o seu enredo. Na próxima só a estrela. Nossa, a próxima é a tua, né? Por exemplo... Ou da Liz. Outra coisa... Outra coisa... É que vocês não utilizaram os pontos de destino. Eu achei isso muito chato. É uma coisa tão legal que você tem nessa campanha. A capacidade de você usar pontos de destino para acrescentar. Ninguém invocou nenhum aliado. Ninguém invocou um irmão. Um tio. Eu queria usar um ponto de destino. O narrador disse que não podia. Você queria mexer com os deuses? Os pontos de destino eram para mexer com Deus? Para quê? Porque eu ia chamar uma pessoa como eu... Que não podia resolver o problema, Júlio. Eu ia chamar quem? Para devolver a memória para o Lupin. Só um Deus que podia fazer isso. Aí, o evento que eu criava... Os eventos eram totalmente aleatórios. Mas eu joguei o aleatório até o momento em que a história pegou rumo. Quando a história pegou rumo, eu parei de jogar evento aleatório. Por quê? Porque eu não precisava mais. E se eu continuasse jogando evento aleatório... Nunca ia ter um desfecho. Nunca ia ter um desfecho. Ia ficar criando laços... Tem vezes que o cara gosta. Tem vezes que o cara gosta, né? De tanta coisa para fazer que não resolve porra nenhuma. Mas não é legal. É legal ter um desfecho na história. Aí, por exemplo... Se eu continuasse essa campanha... O que que ia acontecer? Eu ia voltar a jogar os eventos. Eu ia jogar a missão... E os eventos... Ia haver novos eventos acontecendo durante a campanha. Agora, eu quero saber... Rafael, e aí? As críticas ao narrador e à história. Ela não é perfeita. Eu estou sem crítica. A história estava boa. Eu joguei pouco, né? Acho que eu fiquei umas três sessões... sem participar. Eu fui duas. Foi só uma. Foi só uma, cara? Foi só uma. Só uma. Mas a campanha estava boa em cima. A questão de eu não ter dado o enredo... Eu não vi a oportunidade, entendeu? Eu sei. Pode ser. Pode ser. Faltou alternativa de mim? É isso que você está dizendo? Faltou eu te dar enredo? Não. Não é questão de tudo. Porque se o enredo tem que dar... O personagem está assim mesmo, né? É, mas eu não permiti... Uma coisa que eu não fiz... Eu não permiti que você tivesse história. Ó, é porque é assim... É, termina aí. É porque a história da Néstia estava em todo o contexto. E eu não sabia se o Luque era bom, se o Luque era mal. Eu não sabia o que é que o Rogério tinha feito um acerto com ele. Só que ele tinha sabedoria da filha dele. E ninguém nunca nem viu a filha do cara. Então, era muita interrogação para o personagem. Já que a Néstia estava em torno de um enredo, que estava tudo em torno da drama principal, que era saber quem gravava o Luque, o que o Luque queria, ao certo. E depois que a gente trouxe o Cadê lá, ficou tudo ao redor dela mesmo. Era, foi uma ação só que eu fiz. Foi uma ação só que eu fiz. Foi uma ação só que tu fez, mas só que deu um enredo para toda a história. Foi sim, foi. E não foi quando eu pedi o Deus da Morte para apagar a memória do Lupin, não. Foi quando eu olhei para o Rogério e disse Senhor Rogério, foi essa ação, foi só essa que deu o enredo inteiro. Porque tu começou a implicar, dizendo que ela gostava do Rogério, tá entendendo? O narrador foi em contato com a gente, por causa que ele já sabia que tinha a relação da minha personagem com o Rogério. É, mas também essa pegada, quando você nota que um PC... Você tem que dar material para o narrador trabalhar. Se você não dá material para o narrador trabalhar, a sua história não vai desencarnar. Realmente não houve espaço para Nazaré, não houve. Porque depois daquilo ali, a ação todinha começou a girar em torno do Rogério. Todinha começou a girar, né? Mas a próxima campanha agora pode ter a oportunidade para Nazaré, é a proposta do meu filho voltou para o futuro. Meu filho. Aquilo ali é um evento que foi aleatório, né? O evento aleatório estava... Ficamos assim, a linha do tempo foi consertada, né? Realmente os pais dele foram para a festa junto. Quando a gente voltar, ele vai estar namorando, viu? Porque a ideia do contexto lá, lá só dizia assim, o personagem... Porque a ideia é criar só história. O PC encontrou um filho dele que veio do futuro. Ah, aí viu? Era só isso. O enredo lá era só isso. Eu que tinha que acrescentar. Eu que tinha que ter a criatividade. Mas já no caso da mãe que foi voltada do menino, eu concordo com ele não ter parado. Porque ia ser mais uma história que não tinha nada a ver com o enredo principal, né? A gente já estava numa situação terrível, uma guerra civil. A prova de que ele estava certo é que quando a gente chegou lá, já tinham destruído a redoma. É porque as minhas histórias são catástrofes, né? Quando acontece uma coisa é para arrebentar o balão. Os eventos não são assim uma coisinha pequena, não. Sabe que eu narro essas coisas esticadas, fantasy total. O problema todo é só ambição e poder mesmo, né? Só aquele poder mesmo. É a ideia, é a ideia. Ninguém nem sabe se o Pinto teria sido um bom rei, se não teria sido. Não, eu posso até dizer que ele não seria. Não seria. Ele continuaria a filosofia do pai. A mesma... Mas só que ele era mais radical. O pai dele estava governando, estava dando bem. Mas vamos pensar. O que o Arthur pensou? Cara, olha a ideia da campanha. O Arthur olhou e disse. Cara, está indo bem. O negócio está indo bem. Lembra que eu disse que a cidade não estava ruim? Está indo bem. Mas quando o rei morrer, quem vai governar é esse cara. E esse cara é muito mais extremista. Esse cara é muito extremo. Então, diga, qual foi o meu erro na narrativa? Você não tem paciência com os PC, é só isso. Não tenho paciência com o PC? Um exemplo para mim, por favor. Não tem paciência. Você fica chateado. Você fica chateado das coisas que você quer. Como naquela campanha com o menino. Você quis parar de narrar porque a campanha não saiu boa. Toda campanha tem um dia que não sai legal. Nem toda campanha vai ser maravilhosa. Toda sessão não, né, Rafael? Sempre tem um dia que o PC faz besteira. Nem ninguém vai deixar de jogar a sua campanha por causa de um dia que foi mal, né, e que não foi tão bom. E também você não tem que parar de narrar por conta disso, tá entendendo? Não. A minha tristeza naquele momento foi porque a gente queria. Eu queria passar para frente a narrativa, eu queria avançar a narrativa e ela não estava avançando. E é o meu critério, eu tenho um defeito meu, isso é um defeito bem grande, que eu não vou passar força. Eu não vou segurar na tua mão e dizer, ó, você tem que fazer isso. Que é a tabuma. Infelizmente, às vezes tem que fazer. Não, eu entendo que às vezes você tem que fazer. Eu entendo que às vezes você tem que pegar e seguir. Você tem que pegar e forçar a história. Mas eu não gosto. O que é que está acontecendo com a minha cachorra, deixa eu ver ela rapidinho. Fala aí, briga aí comigo. Foi só... Esse é o problema que eu acho em algumas narrativas de RPG. O que é? Eu estou aqui falando, perguntando, mas será que realmente não existe nada para eu melhorar? Será que a minha narrativa foi tão boa? Aí o que eu vejo? Eu vejo muitas narrativas aí vindo. Narradores que narram e não sabem que a narrativa dele tem falha. Que a narrativa, que ele prolonga demais a introdução. Que ele bota muitos elementos que o público não está interessado. Tem vezes que o cara está falando uma história e o jogador está lá entediado, querendo progredir a história dele, mas ele quer contar a historinha dele, quer contar o enredo dele. E isso está limitando um pouco para criar narradores. Então, eu acho que você, caso vocês estiverem assistindo, quiserem, eu recomendo muito que não tenham medo de dizer, não tenham medo de falar. No fim da sessão diz, narrador, você errou aqui. Narrador, você pegou pesado. Como é que eu não falo? A NET fala muito aqui comigo, direto. Não, o único problema da minha esposa é que ela faz no meio da campanha. No meio da sessão ela fala. Depois que passa não adianta mais. De que adianta eu falar depois que já aconteceu? Porque depois que aconteceu... Não, não falo mais então, porque não vai mais resolver nada mesmo. Mas resolve na próxima vez que o narrador jogar. Na próxima vez que o narrador encontrar com aquela situação. Agora, você parar uma campanha inteira e não deixar ela progredir, só porque simplesmente você não está gostando do que está acontecendo, é chato. O narrador não progride com a história, a história não evolui e deixa todo mundo chateado. Porque nenhuma narração é perfeita. Eu não vou falar nunca, exatamente. Nenhuma narração é perfeita, não faz sentido eu falar depois que aconteceu. Você vai ser o primeiro a dizer, mas você não falou nada quando estava acontecendo. Eu conheço essa história aí todinha. Então, é o seguinte, você acha então que é totalmente plausível parar uma campanha para resolver um problema? Não, não. A gente está para sair da cidade. Não, vamos parar agora porque eu quero resolver isso. Porque eu quero resolver um problema da narrativa do narrador. O narrador não está narrando errado. Então, eu vou parar a campanha porque eu quero resolver isso agora. Será que não dá para resolver no final? Se no final eu não tenho mais o que dizer, é porque não era importante. É, o dever é o narrador da própria vida para a gente poder resolver. O problema é que esses problemas... O problema é que essa campanha fica muito entediante, está entendendo? Essa campanha, sinceramente, foi uma das melhores que você veio narrando nos últimos tempos. Você aceitou os três pedidos, não procurou encontrar problema onde não existia. Ficou um final legal, interessante. Resolvemos o problema da cidade. Só isso já teria valido... Só aquelas milhares de pessoas não tendo morrido. Já tinha valido a campanha, né? E ainda terminou num ponto legal que dá até para continuar caso a gente deseje. É, se caso houver vontade, a gente continua. Porque quando tudo se resolveu, a MEI nunca se perdeu. Ela e a Liz estão bem, né? Terminaram bem, deviam estar bem na festa lá também, né? Eu, quando voltava, provavelmente já vou estar namorando mesmo com o Rogério, oficialmente, né? A Nazária terminou bem, tudo não terminou bem, tudo não terminou feliz, né? E agora, se for retornar, eu vou lá te avisar, Rafael. Agora, o objetivo de vida da Natália é arranjar um namorado para ti. Porque quando tu ajudou o namoro dela com o Rogério, ela se sente no dever de arranjar um par romântico para ti também, né? Então, quer dizer, mas assim, campanhas anteriores, se quiser saber a respeito de outras narrações anteriores... Um dos problemas que eu sempre falei, que eu falo, normalmente eu só falo mais para você, não falo na frente dos meninos, você disse que eu interrompasse a campanha, mas eu deixo para falar depois, então não vai embora. Uma das coisas que eu mais falo, Rafael, é os saltos temporais que ele costuma dar nas histórias, tá entendendo? Porque isso é muito chato. Ele não deixa a história se desenvolvendo por ela mesma, né? Ele quer tanto que o acontecimento tal aconteça, que ele vai... É porque eu... a coisa mais chata... eu faço porque eu gosto de narrar da maneira que eu gosto de jogar. É assim, a coisa mais chata quando você está jogando uma campanha de RPG, é o quê? Esperar o evento desenrolar. É, eu entendo. Por exemplo, tu vê que dias rolam aqui no estalar de dedos. Às vezes acontece um bocado de dia, hoje aconteceu um bocado de coisa, mas teve dia aqui de campanha e não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada. Teve aquela campanha no dia da carne que a gente ficou só brincando aqui, eu e o Rafael. Olha, por exemplo, se eu fosse narrar cada dia realmente... Olha, pessoal, primeiro dia, vocês vão comer. O que é que vocês vão fazer? Ah, vocês têm que caçar, vão caçar. Ah, terminou de caçar, agora vocês vão tomar banho. Ah, depois... cara, não ia ficar chato? Anoitece. Não, mas assim, ó, deixa eu dar um exemplo, deixa eu dar um exemplo. Vamos supor, vamos supor que o rei da cidade lá, né, tem... Pronto, vamos supor que o herói, ele vai acabar se corrompendo e virando vilão, né? Então, você precisa narrar os fatos que levaram esse cara a virar vilão. Você não pode simplesmente acordar no meio do cara, acordar no meio da narração e dizer... Agora eu sou do mal. Tá entendendo? A não ser que ele já era do mal no início da história, né? Mas se ele vai se tornar, você tem que vender. Você tem que convencer. Nem que isso leve uma sessão, duas sessões, três sessões. Por quê? Porque esses saltos históricos deixam a gente, assim, pensando... Cara, mas por que foi mesmo que ele virou vilão? Por que foi mesmo que aconteceu aqui? Tá entendendo? Se você não quer narrar menor por menor... Por exemplo, o cara... A gente saiu da cidade, quando a gente voltou... O cara que era nosso amigo, que era um herói igual a gente... Deu um golpe de estátua, tomou a cidade, matou todo mundo... E agora ele é... Ele é o seu herói igual a cidade. Olha que salto histórico... Olha que salto terrível. A gente saiu, o cara era bom... Era confiável... A gente voltou... O cara agora é o maior vilão... Matou todo mundo que a gente conhecia na cidade... Dominou... Tipo o menino do... Tu acha que é a história do Lupin, não se... Não! Tipo o menino da força... Darth Vader. O Darth Vader. Darth Vader era... O Darth Vader não... Anakin Skywalker... Ele era um herói honrado... Reconhecido... De uma hora pra outra o cara entra dentro da... Do nada... Mata um monte de crianças. Mata um monte de crianças. Mata até as crianças... Todos os... Todos os... Os Jedi até as crianças. Por quê? Mas se você acompanhou os filmes tudinho... Você entende o porquê. Você sabe porquê que ele... No caso do Lupin, não. Porque no caso do Lupin... Ele já entra na história sendo um vilão. Ele já entra na história querendo matar alguém que a gente conhece, confia e que sabe que é uma pessoa legal. Tá entendendo? Mas se o caso do Rogério fosse o vilão dessa história... Teria que mostrar e construindo aos poucos o desvio da personalidade dele. Eu poderia citar como exemplo que eu cito sempre o exemplo do Mozami. Mozami, né? Do Mozami eu falo sempre, né? O que o pessoal que está ouvindo está gravando, né? Se não se bate papo... O pessoal que está ouvindo não vai entender. Mas ele era um rei altamente dedicado... Ele adorava uma deusa. Ele adorava, sei lá, a cidade. E ele era mal visto pela cidade... Porque achava que ele tinha matado os filhos dele... Mas na verdade não foi os filhos dele... Ele tinha sido contaminado, né? Pelas espadas lá e tudo. Do nada, esse cara que matou tal filhos para poder continuar no poder... Que fez tudo que era necessário para cumprir a vontade da divindade que ele servia... Do nada, ele simplesmente olhou assim e disse... Eu vou me embora, eu vou abandonar essa cidade. Aí eu olho para o narrador e pergunto... O narrador... Por quê? Por que ele está indo embora? O que que aconteceu, né? Aí o narrador me explicou que ele perdeu o prazer... Porque as pessoas não seguiam a deusa... Por mais que ele se esforçasse... Mas em momento nenhum da história... Isso foi mostrado... Só foi mostrado ele... Você tem que... Foi duas... Primeiro... Há coisas... Narrativa de RPG... Não é filme. Não sei. Não é filme. Então há coisas que acontecem... O mundo não para porque você... Porque simplesmente você não está nascendo. Então... Estavam acontecendo eventos com o senhor Mozami... Mas infelizmente ninguém estava vendo. Que era... Era o subordinado desenchendo o saco dele... O pessoal... Ele querendo acabar com os escravos... E o grupo lá não queria acabar... Então ele estava cansado... E ele tinha uma oportunidade de ir para outra cidade. Eu entendo que fugiu um pouco... Eu confesso que fugiu um pouco da narrativa. Mas por quê? Porque eu queria criar uma gigantesca... Uma medonha... Eu queria abrir uma nova cidade... Em um lado dele... Do outro lado do continente... Mas dava para ter feito isso... E ao mesmo tempo ter dado uma coerência... Para as atitudes do personagem. Eu não estou pedindo para você narrar... O personagem foi no banheiro... O personagem fez o número... O personagem... Não... Mas pelo menos para que haja uma certa pista... Evidências... Que mostrem... Por que aquilo aconteceu... Eu sei que a gente sai de uma cidade... Por exemplo... A gente saiu da cidade... Para cumprir a missão do ovo... Voltando para essa campanha... Quando a gente voltou... O Rogério já tinha feito a putaria todinha lá em Black Bell. E não tem como a gente parar... Porque são pessoas diferentes... Em locais e situações... Diferentes... Que independem da nossa vontade... Então quando a gente chegou... Já tinha toda uma situação armada... Tramada... Mas já havia evidências de que ia dar merda... Por quê? Porque quando a gente saiu... Ele encontrou com a gente... Ele falou que ia para uma missão difícil... Olha as evidências aí... Evidências que a gente usou... Para solucionar o problema... Está entendendo? A gente nunca tivesse tido aquela conversa com o Rogério... Como é que a gente ia saber... Que o Rogério era uma pessoa legal... Se a gente nunca tivesse encontrado com ele? Como é que a gente ia saber que o Lupin aqui era o problema? Não... Mas muitas vezes... Estavam achando que ele era vilão... O personagem do Rafael chegou a pegar ele... Segurar ele... Jogar contra a parede... Eu sabia que ele não era... Aquela cena ali... Eu achei absurda, Rafael... Eu achava... Eu, jogadora... Achava realmente... Que o Lupin... Que o... Que o Rogério não era... Não era mal... Não era mal... Mas eu sabia também... Que pela maneira como você descreveu o personagem... Ele seria capaz de matar... Ele seria capaz... De sequestrar... Ele seria capaz de fazer o que fosse necessário... Pela... Agência... E isso é uma das coisas que a menina amava nele... A dedicação dele pela... Pela organização... Está entendendo? Ele era um... Um exemplo para ela... Ela achava bonito a dedicação dele... Ela sabia que se fosse para se matar... Ele mataria... Se fosse para se sequestrar... Ele sequestraria... O que a organização mandasse ele fazer... Ele faria... Foi essa a impressão que ficou do personagem... Então ela sabia... Que ele tinha feito alguma coisa assim... Pela maneira como ele estava falando... Querendo falar... Ela sabia que era coisa da pesada... Coisa que eles não podiam saber... Sim, Rafael... Tu ainda está aí? Basicamente... Já abandonou... Já foi embora... Está nem me escutando... Mas a gente está falando sozinha... Não acerta... Está conversando... Então, beleza... Tinha tudo namorado... Não sei como é que a mulher... Então, beleza... Nós paramos aqui... Acabamos a campanha... Espero que todos tenham... Ah, viva... Já colocou o seu urso... Foi... Beleza... Acabamos... Acabamos a sessão... A campanha... Eu tenho outras ideias aí... Para narrar... Então... Dá um oi aí para o pessoal... Rafael... Agradece aí o pessoal que está assistindo... É porque eu estou com soluço... Então, eu vou falar para você... Pega o copo com água... Prende a respiração... E bebe com a respiração presa... Que vai passar... Já tomei... Não é quando... Tudo bem... Então... Beleza aí... Obrigado por todos que tenham assistido até agora... Desculpe qualquer coisa... Se alguém ofendeu alguma coisa... Eu sei que de vez em quando... Fica difícil a gente encontrar... A gente tem nossos afazeres... Fica mudando... O áudio simplesmente tem vezes que não fica bom... Não fica legal... A gente queria botar as carinhas aí... Para você ver... As caras de espanto... De tédio do pessoal aqui... Mas infelizmente não dá... Porque o computador não puxa tanto... Mas futuramente a gente vai melhorar isso... E... Até a próxima... Dê like se gostou... Dê dislike se não gostou... Para a gente saber que não está legal... E até a próxima... Agora... Sim... Tem alguma coisa... Fecha aí a gravação... E aí... E aí...